Nem Mesmo a Dor Tu Não Entendes Que É Triste Chorar E Sofrer Embora Tu Não Me Queiras Não Te Esquecerei Nem Mesmo O Calor De Outros Braços Fará Eu Mudar Nem Mesmo Os Dias Que Passo Irão Conseguir Tu Não Entendes Que É Triste Chorar E Sofrer Terei Pou Castigo Na Vida Lembrar De Você Já Implorei Eu Já Cansei De Esperar Eu Já Chorei Não Posso Me Conformar Tu Não Sabes Quanto Pranto Por Te Derramei Embora Tu Não Me Queiras Não Te Esquecerei Eu Já Cansei De Esperar Já implorei, eu já cansei de esperar, eu já chorei, não posso me conformar. Tu não sabes quanto pranto por te derramei, embora tu não me queiras, não te esquecerei. Terei por castigo na vida lembrar de você, embora tu não me queiras, não te esquecerei. Terei por castigo na vida lembrar de você, embora tu não me queiras, não te esquecerei. Terei por castigo na vida lembrar de você, embora tu não me queiras, não te esquecerei. Terei por castigo na vida lembrar de você, embora tu não me queiras, não te esquecerei. Terei por castigo na vida lembrar de você, embora tu não me queiras, não te esquecerei. Terei por castigo na vida lembrar de você, embora tu não me queiras, não te esquecerei.